Acorda. Acorda. Eventos aleatórios, eventos aleatórios, eventos aleatórios, eventos aleatórios. O que aconteceram comigo na última semana? Essa semana meu irmão desenterrou uma câmera que a gente tem aqui em casa. Mó style, né? A gente ficou tentando descobrir como é que funcionava. Entendeu? Você gira a câmera pra lá. Depois eu brinquei com uma mesa de altura regulável eletronicamente. Conforto garantido. O Lucas colheu umas amoras e eu passei frio voltando da faculdade. Depois eu percebi que um dos meus caderninhos tinha acabado. Agora eu preciso comprar um caderninho novo. Não que eu não tenha outros caderninhos ali que eu possa usar, mas é que eu tenho um caderninho pra... Eu tenho um caderninho, mas cada caderno meu tem uma função específica. Aquele que acabou de acabar era um caderno pra pequenos desenhos, geralmente durante as aulas. Fui comprar um caderninho novo, mas percebi que esses caderninhos com pinta de artista são mó caros na real. Sabia que os tênis com rodinha tão voltando com tudo nesse verão? Fiquem ligados. Agora eu tenho uma dica pra vocês. Toda vez que a bad bater e vocês perderem a motivação de seguir em frente, vão até a Forever 21. Não precisa comprar nada. Só escuta as músicas que tocam lá. Auto astral total. Ou então compra uma dessas esponjas de banho, se tiver um dinheiro sobrando por aí. Ou não tem erro, vai até a farmácia cheirar pasta de dente infantil. Melhor rolê. Depois eu fui na feira, peguei uma puta fila pra comer yakisoba. Mas valeu a pena. Eu falei que... A vida é um investimento a longo prazo. Pra me convencer de que eu não deveria comprar um desses sacos de doce. Peixes mortos, imagens chocantes, foi mal, foi mal. Olha quantas tomadas e olha o tamanho desses brigadeiros. Eu tô sofrendo de um problema muito grave. Eu simplesmente não consigo mais acordar cedo. Acorda. Ei, acorda. Acorda. Eu tenho chegado atrasado em todos os compromissos que eu marco de manhã. E eu tô ficando com medo de dormir porque eu fico angustiado que eu não vou conseguir acordar e eu vou perder o que eu vou ter que fazer de manhã. Então, eu sei que eu sempre fui uma pessoa difícil de acordar. Não vou negar. Mas, tá tomando níveis preocupantes. Eu tô ficando com medo, né? Eu tô ficando com medo. Mas é assim, eu tô ficando com medo. Eu tô ficando com medo. Tchau, tchau.